Ele pode até não ter olhos Mas sabe onde você se esconde Ele parece estar feliz ao ver O medo que te consome Homemzinho torto Bela cartola você tem, cartola você tem Homemzinho torto Com seu andar de morto monstro que vem do além Um, dois, não olhe pra trás Três, quatro, correr não adianta mais Cinco, seis, chegou a sua vez Sete, oito, nove, dez Ele vai puxar seus pés Um, dois, não olhe pra trás Três, quatro, correr não adianta mais Cinco, seis, chegou a sua vez Sete, oito, nove, dez Ele vai puxar seus pés Ele sente uma cadeira Ao lado da sua cama Ele sorri vendo você se debatendo Enquanto Corta sua garganta Homemzinho torto Bela cartola você tem, cartola você tem Homemzinho torto Com seu andar de morto monstro que vem do além Homemzinho torto Com seu andar de morto monstro que vem do além Homemzinho torto Homemzinho torto